Música Isso aqui é a praia de Galega Lio, que fica no litoral de Nairia. É uma praia deliciosa, muito legal. Tem essas estruturas aqui em Dona, porque não está sendo mais permitido colocar aqueles guarda-sóis, né? Aí tem essas cobertas aqui, tem os tapetes para facilitar a entrada dos carrinhos e também de cadeira de rodas. É uma coisa bem estruturada nessa praia, muito gostosa mesmo. Já dá um mergulho aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bacana? É, mas é muito bom. Olha isso aí. Que praia maravilhosa. Qual a troca que tu dá para essa praia? Rota mil. Também tem essa parte aqui, que quem quiser ficar nessas barraquinhas aqui, que tem a mesa, pode ficar, tem esse gramado sintético, né? Tem essas mesinhas aqui de dama, para jogar. E aqui na praia, na praia, tem esse country club. Aqui, essa parte é a piscina olímpica. Aqui é a piscina, mas a infantil está fechada. Aqui é o Jaguar Serrui, ele trabalha aqui na Praia Galega Lio. O que é que você me diz sobre essa praia? É para falar em hebraico ou em português? É em português mesmo, pode falar. Ela é um espetáculo, só posso dizer que ela é um espetáculo de praia, a água morna, toda a infraestrutura para as pessoas. Para os moradores, para turistas? Para turistas, inclusive eu dou apoio. Quem não fala o híbrido, venha que eu ajudo aqui. Tá, e quanto à segurança, tanto do salva-vida, quanto da praia no geral? É o tempo todo, a partir das oito da manhã, que chega o salva-vida. Eles ficam com o megafone, falando toda hora com os moradores. Não vão para o fundo, venham mais para cá, cuidado. O tempo todo, e pedindo para ter cuidado com as crianças. Essa praia é pública? Praia pública. Só tem uma praia para o lado direito, praia dos religiosos, que fica a um quilômetro e meio daqui. Essa praia fica aberta até de volta? Vim de noite ou tem algum problema, vim de noite para cá? Nesse período de corona, tem uma placa ali, que diz que o banho é até 18 horas. Então a infraestrutura tem banheiro, tem bar? Ali, banheiro, lá tem um bar, tem sorvete, tem material para criança, se quiser comprar boia, aqui também tem outro carrinho. Ah, tem um carrinho ali. Ali o cara está vendendo raquete, fresco-avol, enfim. Coisa para diversão, né? Toda a infraestrutura. E a frequência aqui agora deve estar, por conta do corona, deve estar menor, né? Diminuiu um pouco, mas eu acho que ainda está... Essa praia, na verdade, as pessoas gostam de vir cedo. É quem vem cedo. São os senhores de idade, com as crianças pequenininhas. Isso é um pouquinho do verão. Na área. Na área e na área. Deve estar agora os 34 grãos. Está muito forte. Aqui é deserto, mediterrâneo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.